Esse é meu lugar, é aqui alto A logística reversa é uma obrigação de lei, da lei nacional de resíduos sólidos Mas ela não está sendo implementada como deveria Então a gente fez a lei para a lei Paulo Santana Essa lei tem como objetivo, que é para catadores e catadoras Para ajudar no fortalecimento de suas associações, cooperativas e outras formas de organização popular O que significa isso? Precisa ter um dinheiro para ajudar na gestão Formar os gestores, pagar o catador, organizar a estrutura para ela ter cada vez mais eficiência Então tem um recurso público que ajuda na estruturação Cuidar da melhoria das condições de trabalho Que é isso que eu falei, material de proteção Aqui precisa ter toda uma estrutura para o trabalho de vocês E do fomento e do financiamento público para os equipamentos, as estruturas, as melhorias e assim por diante Como disse aqui todos, tem que ser tratados como profissionais Como quem presta um serviço E muitas vezes as pessoas olham com preconceito Mas é um trabalho duplamente digno É digno porque dá um sustento para a pessoa E é digno porque está fazendo um serviço para proteger o meio ambiente Por último, a gente precisa ter cada vez mais uma articulação com pessoas Como a nossa deputada Marina Elô e outros, que eu sei que são amigos dos catadores Os parlamentares, eles têm direito às emendas, não é isso? É verdade Tem muita gente que gosta de passar em cooperativa durante as eleições Eu fico muito feliz porque eu não vim aqui durante as eleições Eu estou vindo depois, certo? Eu estou vindo depois das eleições Porque eu tenho que olhar para o trabalho, o serviço que eu quero fazer Então, você pode destinar como ela está destinando Uma parte das emendas parlamentares Para ajudar no fortalecimento desse trabalho que é feito por vocês Que é um trabalho de utilidade pública É um trabalho de utilidade pública Então, eu fiquei muito feliz, eu não sei se ela ainda está aqui A pesquisadora da USP A gente precisa fazer cada vez mais política pública Com base em evidências O que é isso? Não é que a gente tenha a experiência que conta muito Isso aqui foi errar, acertar Errar, acertar Na academia, a gente diz tentativa e erro Todo mundo aprende assim Nós erramos, acertamos, erramos, acertamos Não chega uma hora que a gente diz Eu não vou por aqui não Porque aqui eu já sei que eu taco a canela no negócio aí Que vai doer Então, é tentativa e erro Só que com a experiência acumulada A gente não precisa mais testar o negócio na canela A gente já sabe que vai machucar Então, é sistematizar esse conhecimento E passar para as pessoas poderem ter uma aprendizagem mais rápida Por isso que é importante a pesquisa, o trabalho E as políticas públicas serem feitas Considerando a experiência vivida E a experiência e o conhecimento sistematizado No Ministério, nós sempre trabalhamos Valorizando essas duas formas de conhecimento E aí, nós estamos já com alguns editais Que vocês das cooperativas poderão concorrer E eu tenho insistido com o nosso pessoal É treinamento para que as cooperativas possam acessar o recurso Para não ter intermediário E eu só tenho mesmo É parabenizar pelo trabalho Agradecer E dizer que eu fico muito emocionada Porque eu sempre encarei a política Eu sou ministra, primeiramente, pela terceira vez E agradeço a Deus Ao povo brasileiro e ao presidente Lula Por essa oportunidade Eu tenho 65 anos de idade A primeira vez que eu fui ministra Eu tinha 45 anos de idade Naquele tempo Não, só eu envelheci Eu tinha 45 anos de idade Agora, com 65 Quando o Lula me convidou Eu falei Não, eu sou deputada Vou ficar lá Mas eu sabia Que era muito importante ajudar o Lula Nesse desafio